Cheguei na ponta dos pés contando as notas de 10 que tinham sobrado E meu marido fingiu que tava dormindo virado pro outro lado Me fez, exalou as pingas que eu tomei, nem passou 3, 2, 1 e começou Onde cê dava, com quem andava O que é que eu faço? Por que que eu não te largo? É por causa que eu faço mexidinho, faço gostosinho Eu te pego assim, faço É porque eu faço mexidinho, faço gostosinho Fim de papo É por causa que eu faço mexidinho, faço gostosinho Eu te pego assim, faço É porque eu faço mexidinho, faço gostosinho Fim de papo É pra fazer mexidinho assim, ó, assim Me fez, exalou as pingas que eu tomei, nem passou 3, 2, 1 e começou Onde cê dava, com quem andava O que é que eu faço? Por que que eu não te largo? É por causa que eu faço mexidinho, faço gostosinho Eu te pego assim, faço É porque eu faço mexidinho, faço gostosinho Fim de papo É por causa que eu faço mexidinho, faço gostosinho Eu te pego assim, faço É porque eu faço mexidinho, faço gostosinho Fim de papo É por causa que eu faço mexidinho, faço gostosinho Eu te pego assim, faço É porque eu faço mexidinho, faço gostosinho Fim de papo Bem mexidinho Bem mexidinho Bem mexidinho